Ter uma cidade melhor, crescer a sociedade como um todo. Você ter uma visão abrangente de todas as áreas que fazem a cidade. É uma compreensão da potência e da excelência que a cidade pode ter, de que essa transformação da cidade, ela pressupõe essencialmente da atuação do seu cidadão. Certa carência de uma formação, uma qualificação de profissionais, até de pensadores e acadêmicos capazes de pensar a cidade com a complexidade que elas têm hoje em dia. Ter a visão do urbanista é fundamental. Ter a visão do planejador de tráfego é fundamental. Mas ter a visão do especialista em saúde pública é fundamental. Ter a visão da psicologia que induz na mudança de comportamentos é fundamental. Ter a visão da economia em termos de calcular os impactos, as externalidades é fundamental. A cidade tem que ser entendida, compreendida dentro do seu contexto histórico, cultural, econômico, político, social. Não dá para você ter um ou dois iluminados que vão dizer como é que deve ser a cidade. Esse curso tem a função de formar não só urbanistas, mas também pessoas interessadas em ter uma participação mais ativa da sociedade e governantes que queiram aceitar uma participação mais ativa da sociedade também. Ele tem muito mais do que simplesmente uma formação para urbanistas, mas é uma formação de civilidade, uma formação de um novo modelo de cidadão. Coisa mais moderna e atual que tem. E acho que essa diversidade traz uma riqueza, né? Traz uma riqueza para o debate, as interpretações, as visões. Como a cidade funciona, quais são as regras da cidade e quais são as dinâmicas da cidade. Tentar criar uma consciência nova, estruturar um pensamento onde o urbanismo é mais um campo de atividade do que uma especialização. Conteúdos mais programáticos, algumas matérias de base e outras mais casos aplicados. Acho que é uma forma bastante interessante de construir o diálogo e o entendimento sobre esse tema tão valioso. É resgatar um pouco de como as cidades nasceram. Espaços de trocas, de experiências e possibilitar cada vez mais esses intercâmbios. A pergunta que fica é que tipo de cidade a gente está concebendo? Acho que essa é a pergunta quando a gente começa a falar. Liderança consciente significa o que na construção de nova cidade? Para fazer diferente, a gente precisa enxergar diferente também. Essa consciência que a gente está daqui aos pouquinhos trabalhando é início de uma jornada de liderança melhor. Seja como gestor público, seja como um urbanista que assessora uma cidade, seja como alguém que está também concebendo de mercado imobiliário. Eu não preciso fazer só o que o mercado imobiliário quer, mas o mercado imobiliário pode ser um parceiro na concepção de uma cidade diferente.